Música Bom dia gente, o vlog de hoje eu vou mostrar um pouquinho da nossa rotina, essa loucura que é aqui dentro da nossa casa Normalmente eu estou sempre o tempo todo tentando deixar tudo organizado, tudo em ordem E chega no final do dia eu tenho aquela sensação que eu não fiz nada É mais ou menos isso que é a nossa rotina aqui em casa Não sei se na casa de vocês é assim, mas eu imagino que seja na casa de todas as mães Esse estilo, a gente passa o dia inteiro tentando organizar, deixar tudo em ordem, olha pro lado Tem brinquedo jogado pro outro lado, então a nossa casa não é diferente Vou mostrar um pouquinho da nossa rotina Lembrando que eu não voltei pra rotina normal porque a Liz não voltou pra escola Então tá bem corrido, mas ela já voltou pra natação e pro judô E pro balé, então hoje ela tem natação e judô Então é um dia atípico né, que já é mais corrido, tem que voltar pra dormir, enfim né Então tem uma mini rotina aí no meio, que eu vou mostrar pra vocês Eu já acordei cedo, hoje acordei às seis e meia da manhã Já passei roupa, eu tenho uma mania de não deixar acumular roupa Então eu tento lavar e passar roupa todos os dias Lógico que nas férias fica um pouquinho mais difícil né Eu consegui lavar e passar roupa todos os dias Mas eu realmente tento lavar e passar todos os dias Pra não ficar acumulando e fazendo aquela pilha de roupa Então eu já lavo três, quatro pecinhas No dia seguinte eu já passo E aí nunca tem aquela pilha gigante de roupa pra passar Mas isso é o meu jeito de tentar organizar a minha casa Mas chegando no final do dia eu tenho a mesma sensação que vocês Que eu não terminei, que não tá organizada a minha casa A gente tem natação sim Olha lá, a gente sai viu E a Alice tá tomando um pouquinho de café no carro Pra aguentar até a gente voltar com as frutinhas Pra tomar café é nove e meia com o papai, né filha O que que é isso? Pãozinho de queijo? Vou pegar Um beijo Um beijo, que delícia Deixa eu pegar alface, peraí Ó, perto da mamãe Alface É, um alface bem bonito O que que é esse daí? Afasta Afasta, certo Pode ser esse, ó Põe no carrinho Mas aquele tá alto, né? Eu vou dar uma organizada agora na parte de cima A minha casa é muito grande Eu não cheguei a mostrar pra vocês Mas pra uma pessoa cuidar sozinha Ela é uma casa grande Eu tenho três andares pra cuidar Mas normalmente de lá pro final da semana Que eu desço pra limpar lá embaixo Que aí eu limpo o escritório do meu esposo Limpo a churrasqueira Limpo a garagem e tal Eu deixo mais pro final da semana Que é quando tá mais tranquila a agenda aqui de casa Tanto das atividades da Alice Quanto da rotina aqui de casa Vou dar uma organizada Hoje não é um dia de faxina É um dia literalmente Que eu não consigo ficar muito tempo em casa Vou dar um tapa aqui na parte de cima Hoje a mamãe deu uma pausa aqui na limpeza Pra o que? Porque a Alice quer dar um recado de blogueira Dá um recado de blogueira pro pessoal Que você quer dar Oi pessoal Hoje eu vou pintar Hoje eu vou pintar o oço da mãe Ela vai ficar feliz Eu vou ficar feliz? Você quer fazer bagunça? Você falou pro pessoal Eu vou pintar o oço da mãe Uau Eu te amo pessoal Bom dia Beijo Bom gente Quase 11 horas Passa muito rápido né Já limpei aqui em cima Deixei o banheiro com o Cândido A Alice tá super calma Mas hoje a notícia boa É que eu não preciso fazer almoço Verdade gente A notícia boa é que eu não preciso fazer almoço Porque ontem a gente saiu pra jantar Comemorar o aniversário do papai E sobrou comida Olha que beleza né Sobrou comida Sobrou mais da metade Então a gente trouxe pra almoçar hoje Então hoje eu não preciso fazer almoço Graças a Deus Porque é um dia corrido Então estou livre dessa parte Mas vou organizar tudo rapidinho lá embaixo Pra dar comida pra Alice cedo E pôr ela pra dormir Lá pra volta de uma hora Duas no máximo Pra dar tempo dela descansar um pouco Antes de ir pra natação Olha quem tá a princesa mais calma Do mundo filha Você tá distraída vendo o desenho? Posso falar uma coisa? Ó tá morrendo de sono gente É... Você quer ir no banheiro Alguma coisa assim? Porque a mamãe vai passar pano E aí eu vou precisar Que você fique um pouquinho sentada Você quer levantar um pouquinho E ir no banheiro Beber uma água Ou eu posso deixar passar pano? Posso? Então tá bom meu amor Vou passar pano Aí tem que esperar secar um pouquinho Tá bom? Eu não sei vocês Mas a cozinha parece que é a parte da casa Que nunca fica limpa Aqui em casa não é diferente Tá uma bagunça aqui no café da manhã Mas ontem eu deixei a dona A dona Alice Lá fora Ela foi brincar Ela tava com a peneirinha Brincando como se estivesse caçando borboleta Aí eu fui lá na sala Nem... Ah acho que eu fui tirar pó Quando eu voltei Ela tava tirando todas as folhas Da jabuticaba do pai Espalhou tudo ali Aí eu vou botar lá pra dentro Enfim Aí o pai fica bravo Porque ele plantou a jabuticaba Quando ela era bebê Ou quando ela tava na minha barriga Alguma coisa assim Acho que ela tava na minha barriga Pra ela crescer junto com a jabuticaba Então ele tem um amor Por essa jabuticaba E a Alice começou a depenar Coitada da jabuticaba Eu vou mostrar pra vocês Aí eu vou passar uma água bem por cima Porque a gente até já lavou essa semana Mas eu vou tirar a poeira mesmo E as folhinhas que ela jogou aqui Vou mostrar pra vocês A obra de arte da Alice Olha isso Ali eu tô lavando os sapatos pra guardar né Aí aqui tem uma motoca dela Que tava cheia de água Eu virei Eu quero jogar Jogar não né Doar essa motoca Porque já não dá Só que eu tenho que esperar ela voltar pra escola Porque ela não deixa Tudo que eu vou tirando Ela vai pegando de volta Então eu vou levar quando ela Quando ela voltar pra escola Aí ó Olha o que ela fez com a planta do pai O pai ficou numa tristeza só Aí eu vou passar uma água rapidinho aqui E venho limpar a cozinha Já tô no nível cansada Eu dei uma passada de água no quintal Já dei uma passada de água aqui dentro Aqui dentro eu lavo praticamente todo dia Porque ela suja com muita migalha De pão Ela e o pai tá Porque não é só ela Suja com muita migalha de pão Então eu lavo todo dia O dia que eu fizer o tour aqui na cozinha Eu mostro pra vocês Mas pra mim é muito mais fácil lavar Do que passar um pano aqui tá Como ela é feita na minha cozinha É mais fácil jogar uma água rapidinho Do que passar um pano Mas depois eu mostro pra vocês O dia que eu fizer um tour Mas já Ó Tenho algumas coisas pra dar uma organizada Mas já lavei aqui Isso é coisa da lista Mas já lavei aqui Aqui Também já joguei uma água E já lavei os sapatos pra subir Eu tenho o hábito de lavar os sapatos Pra guardar no armário Querendo ou não é nosso guarda-roupa Agora eu vou dar uma Eu prendi tão daquele jeito Que tá tudo arrepiado Eu vou dar uma higienizada Nas as coisas que eu fiz Eu gosto já de lavar tudo Já deixo de guardar tudo lavadinho Então já vou lavar E guardar Depois já guardar a louça E já vou partir pro almoço Que como eu falei Eu não preciso fazer Mas eu já estaria atrasada Porque são meio de 10 Meio de 15 Mais ou menos Aí meu marido Sobe a uma E também eu tenho que dar comida pra Liz E pôr pra dormir Como eu falei pra vocês E já organizar a lancheirinha dela As tropinhas dela Pra levar pra natação E pro judô Mas gente ó Olha a minha compra Fiquei chocada com o preço Eu não sei se vocês Estão sentindo a mesma coisa aqui Mas tem 50 reais aqui Vou mostrar pra vocês Parece que a fruta e o legume Tá até mais caro gente Tem aqui O alface Que eu peguei Peguei brócolis Uma caixinha de morango Isso daqui de banana Um pouquinho de limão E o limão tava barato R$1,99 Um mamão Um abacate Duas batatas Duas mangas E isso de tomate Gente juro Deu 48 reais Isso daqui de compra Deixa aqui na descrição Se vocês estão sentindo Que ainda continua aumentando Os alimentos Eu acho que cada dia Que eu vou no mercado Aumenta mais Tô bem assustada Com os preços Gente lembra que eu comentei com vocês Que eu lavo roupa todos os dias Enquanto eu tô lá Higienizando os legumes Que já tá mais calmo agora Eu já aproveito Pra dar uma lavada aqui Nas roupas Aí eu vou batendo Vou mostrar pra vocês Como que eu lavo Pra economizar água Porque senão tem muita gente que fala Nossa mas você lavar todo dia Sujar muita água Não Eu dou uma economizada Eu boto mais ou menos Na altura Que dá pra bater Então tem bem pouquinho de água Vou enxaguar aqui dentro mesmo E depois põe aqui no amaciante Um pouquinho E já boto pra centrifugar Então eu realmente Não gasto muita água Porque a que nem Eu já tô lavando agora A Liz vai pra natação E pro judô Já vem Leva de roupa Então vem toalha Vem os uniformes A roupinha que ela vai Enfim A roupinha de hoje Por exemplo Pijama Enfim Então sempre vem muita roupa Então eu tento não deixar acumular Senão eu realmente Não dou conta De tanta roupa O almoço já tá no forninho E eu já comecei Deixa eu mostrar mais ou menos Por cima Eu comecei arrumando Eu desci as roupinhas dela Daqui a pouco eu já dobro Pra pôr na mochila Mas tem aqui Minha roupa pra ir pra academia Eu já desci uma Aí tem a toalha dela Maiozinho Óculos A roupinha do judô Deixa eu ver se faltou alguma coisa Camisetinha pra pôr por baixo Ah ó Lembrei agora Falta calcinha pra pegar também Mas eu já deixo aqui Mais ou menos No esquema né Pra daqui a pouco Quando ela for dormir Eu já colocar aqui Na mochilinha dela Ó o vlog de hoje Tá realmente ó Cortina mesmo E de uma A gente tá mostrando Praticamente tudo Ai obrigada meu amor Praticamente tudo Em tempo real Que a gente tá fazendo hoje E eu confesso que eu tô tentando Deixar o vídeo Pra vocês com antecedência Mas com a minha princesa de férias Eu não tô conseguindo gravar muito vídeo Pra vocês Pra deixar o vídeo gravado Com antecedência Fico doidinha Fico doidinha Deixei o brócolis Aqui no fogo Esqueci Ó o perigo É Já Já almoçamos Lise está dormindo Aí eu vou aproveitar Pra Pra arrumar a mochilinha dela Faço a lancheirinha dela E já gravo uns shorts Já aproveito Que eu já vou fazer Mesmo a lancheira dela Já gravo uns shorts Vou tentar editar Eu tô achando que tá tempo Mas provavelmente não Vou tentar editar E já postar Porque esses shorts Deveria sair hoje Tô bem atrasada Essa é minha rotina Então ou é assim Ou não é né Mas enfim Vou arrumar aqui a mochilinha dela Já vou trocada também Pra depois Deixar ela em casa Pro pai dar banho E vou pra academia Mas Tá tudo no esquema Na medida do possível Atrasada óbvio Mas Está fluindo aqui Gente Vocês sempre me perguntam Como que o programa Seu programa A lancheirinha da Alice Com antecedência Enfim Não Não é com antecedência Tá Eu vou pensando Mais ou menos O que eu quero mandar Que nem agora Eu decidi que eu ia mandar Pão na chapa Que ela mais ama O que que acontece Ela tem natação hoje Então quando ela sai Na natação Ela sai com muita fome Então eu acho Que eu vou dar alguma coisa Que sustente um pouco mais Até ela aguentar fazer Pra ela aguentar fazer A aula de judô Então eu separei aqui Algumas coisinhas E aí eu já vou montar Um short Pra postar pra vocês Mas vou mostrar Mais ou menos Aqui o que eu faço Ó gente Fui montando Literalmente na hora Então fiz um lanche De patê de atum Com alface Coloquei morango Biscoito de polvilho Água Vou pôr um pouquinho De gelo ainda E o danoninho dela Acho que pra natação Ela aguenta Natação e judô Já dá pra dar Uma bela segurada Porque ela sai com muita fome Música Música Gente eu espero que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram e gostam desse tipo de conteúdo Como eu falei no começo do vídeo Não deixa de escrever Ativar o sininho de notificações Dar like nesse vídeo Porque senão realmente o YouTube não entende que vocês gostam desse vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau